Pronto, aí vai o seu nome completo, a data de nascimento, o nome da sua mãe, o estado, o estado, cadê o estado? Paraíba, 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 que aí não sou um rovô, mas só que tudo isso na consulta do cidadão só vai ser das 7 horas da manhã até as 7 horas da noite, de segunda a sexta-feira e de 10h às 16h nos finais de semana de feriados nacionais. Eu vou deixar aí o link do cadastro e do aplicativo para vocês consultarem. Não se preocupe, é do governo federal, não é um vírus, pode acessar tranquilamente. Aqui está o aplicativo, vocês instalam pelo computador, ele vai vir pelo celular, ele vai instalar. Daí está aqui, muito satisfeito, não apresentou problemas para me cadastrar, tampouco no acesso, minhas informações de cadastro dos dados de emissão de comprovante em PDF, compatível. Até o momento, irei continuar, não apresentou estabilidade, se apresentar, eu irei edificar a qualificação. Sã Nascimento, Thaís Almeida de Souza, 19 de março de 2000. Era ótimo até o ano passado, mas agora está horrível, por mais que conserte as informações, se estejam sem surgir, eu acho, de mesma mensagem, a pessoa não localizada, não consigo ver meu cadastro. Só dá erro, dia 28 de março. Minha mãe... Ringa, Ringa, atualizei o cadastro do Crais. O aplicativo aparece, e que tem... Pendência, mesmo assim. Está bugado, sinistro, no teclado, aparece intencional, certamente dificultaram, de graça. Eu fiz o meu cadastro único no ano passado. Vou atrás desse povo aqui, para ver se é verdade ou não. Erro da conexão com o servidor. O aplicativo não chega nem a abrir. Por enquanto, inútil. Fora, ora, gentileza, e veja o aplicativo. Instale de novo hoje, já vou desinstalar. Indicado no erro, o Play Store deveria ter uma opção de denúncia. Não consigo entrar no aplicativo, só dá erro, erro. Assim como os outros aplicativos do governo federal. Este não funciona. É o que, seu Francisco Lima? Eu vou dar um balaço na sua cabeça. Tá ok. Junior, péssima experiência de aplicativo. Somente informa cadastro não encontrado. Cadastro não encontrado. CPF inválido. Ótima. Ótima, 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 ótima a todos os dados. Só falta a amostra que foi aprovada no cadastro. Ó, Ripa, apresenta erro na conexão. Definitivamente sem utilidade. O aplicativo completamente inútil. O aplicativo não funciona. Aparece o mesmo erro. Nunca consegui usar esse aplicativo, meu. Que lua. É fácil de usar e rápido. Com. Não funciona. Alcanece o meu cadastro. É, cura paica. O aplicativo não funciona e não entra. O aplicativo não funciona. Abaixei agora e não pega. Só falta parar, dar erro no login. Ótimo, amei esse aplicativo. Queria que venha a data de receber. Mas não. Beatriz. Beatriz. Gostei muito. Depois de muito tentar, desisti e até consegui entrar. Quando a minha família fez o cadastro único para receber o benefício do meu irmão, ficou deficiente após sofrer um acidente. O aplicativo funcionou perfeitamente. Há um mês atrás, eu acessei novamente para conferir algumas coisas e funcionou perfeitamente também. Hoje eu vou tentar ir olhar para ver se pega Beto Andrade. Gostei. Não entra. Coloca os dados corretamente para logar. Porém, a tela dá bug, meu irmão. Tentei entrar, mas não consegui. A pessoa que encontrei ainda acima, abriu o aplicativo e sempre dá erros. Mesmo que desative e instalando de novo o aplicativo, continua péssimo. Esse é o pior aplicativo do mundo. Eu quero o meu dinheiro de duff. Give my money. 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 Usei no meu cadastro único mesmo estando exatamente o mesmo. Tanto o papel ou o resumo. Eu já atualizei o meu cadastro desde o único ano. Aparece o aplicativo. Ai meu Deus. Vocês tem que voltar no 38. Senão o aplicativo não funciona. Para petistas, esse aplicativo é ineficaz. Tem que voltar 38 nas eleições municipais. Estão ok. Terceira da mãe. A primeira vez que eu instalei funcionou perfeitamente. Mas tive que instalar novamente. Não quero abrir mais. Quando eu abro fecho sozinho. Antes mesmo de ir no meu menu. Péssimo aplicativo na apresentanta. Coloca os dados corretos e fica nadando. Eu fiz o meu cadastro único no dia 11. Blá 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 blá. É de 7 horas da manhã até 7 horas da noite. Se esse povo aqui se acorda lá para as... como é? Lá para as 8 horas. Ou só tem internet a partir das 8 horas. Eu sei que ele pode trabalhar né. Pode ter um clínico. A pessoa chega de 8 horas. E ir lá no seu... Na sua instalação. Só tem isso. Chega em casa não tem internet. Até acontece isso muita coisa né. Eu não consigo acessar meus dados. Coloco tudo certinho. E fiz que eu não estou encontrado mesmo. Dei com trama. Entre o sucesso relama. Não tem espaço suficiente no meu celular. Para ele funcionar. Ou seja. Não tem um bom celular. Está excluído. Para acessar meu... Apague o whatsapp. Rafael. Apague o whatsapp. Nathan Roberto. O aplicativo entra. E quer dar uma aba de cadastro. Mesmo com a digitação dos meus dados de cadastro. Correto. O aplicativo apresentou uma variável seleção. A opção compartilhar. Na tela. Que apresenta o comprovante de cadastro. Antonega. Possui um erro. Na aba do mapa. Eu não consigo. Fui buscar o mapa. Do localização no CRAS. Mais próximo. Opa lá de novo. Ao colocar meus dados. Aparecem uma pessoa não encontrada. Já fui no CRAS. Os meus dados. E os meus dados. Não são corretos. Vamos lá. Lula lá. Boa tarde minha gente. Gostaria de saber se eu consigo acessar a minha conta. Acabo de baixar o AP. Diz assim. Você não possui a sua IDI estudantil. Para eu possui fácil para conseguir se utilizar esse aplicativo. Você tem que ser eleitor do Bolsonaro. Filho da mãe. Quem não for meu eleitor. Será excluso dos meus cadastros únicos. Maldito. Rosângela. Rosângela. Porque eu sou feito de barro. Do pó dessa terra. Gostaria de saber porque o meu cadastro não está aparecendo desatualizado no aplicativo. Sendo que atualizei. Mas nunca disse isso. É um aplicativo é bom. Mas contém muita informação. Porém. Eu existia um problema. Para utilizar meus dados do usuário. Do cadastro atualizado será quando? Depois eu. Consulta ao cidadão. Cadastro único. Novamente minha gente. Preste atenção. Qualquer problema. Qualquer. Discordância com. Com um site. Faça um 0800 700 2003. Às sete horas. Às dezenove horas da noite. Às sete horas da manhã. Até às. Sete horas da noite. De segunda a sexta. De segunda a sexta. É sábado e domingo. 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 Vamos lá. De novo. Paulo Alves Guerra. Sábado e domingo. Certo. Mas só que. Aqui. O meu está dizendo. Que é dez horas. E 39. Então até mais tarde. Tchau. 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 Tchau.